Olá, eu sou Augusto Saboia, sou planejador financeiro pessoal e familiar. Estou aqui para falar do décimo terceiro, o teu décimo terceiro que enriquece. Hoje é um dia muito especial, é um dia que eu mais gosto. É falar desse décimo terceiro que traz riqueza, que traz a boa vida para a gente e que realiza nossos sonhos. Se você quer ter um décimo terceiro, é, guarda 8% da tua renda, você já vai ter um décimo terceiro. E esconde aquele décimo terceiro que você vai receber. Esse teu décimo terceiro, aplicado durante 35 anos, uma pessoa que ganha acima de 3 mil reais, aplicando seu décimo terceiro por 35 anos, há uma taxa entre a poupança e a renda fixa, vai ter um milhão de reais. Como é que eu vou fazer essa transição, Saboia? Como é que eu vou chegar lá? Vamos pegar um vidrinho de azeitona e você vai abrir uma conta no Azeitonas Bank. O que é o Azeitonas Bank? É um vidrinho de azeitona que você vai pôr seu dinheiro lá dentro, todos esses trocos de um real, dois, moedinhas e vai encher. Encher o vidrinho de azeitona é, você vai pegar e vai abrir uma poupança. Então você vai ter salário, vidrinho de azeitona, FGTS e uma poupança. Olha que beleza, para quem só estava pensando em dívida, agora você já está enriquecendo. Ótimo. E aí, Saboia? E para frente? Bom, nos próximos anos e mais as poupanças que você vem fazendo, depositando seu vidrinho de azeitona, sua poupança chegou ali num valor de 5 mil reais. O que você vai fazer com ela agora? Vamos abrir uma renda fixa. O que você está construindo agora? Você está construindo a sua escadinha financeira. Juntou num renda fixa um bom dinheiro? Foi. Tira do renda fixa, passa para um fundo de ações. E assim, o vidrinho de azeitona já encheu de novo, você põe o dinheiro na poupança e recarrega toda a escadinha. Esse é o grande sonho de todos nós. O teu décimo terceiro é capaz de tudo isso. Pode se preparar. Você vai ficar milionário. Seja bem-vindo. O teu décimo terceiro é capaz de tudo isso.